Recado do Tela, espectador. Obrigado, viu, Gisele? Material lindo. DDD 3399-111-1443. Enche lá o telão. Boa tarde, Nico. Aqui é o pai do Marcos Vinícius Pikachu. Ah, puxa vida, Pikachu. Grande irmão nosso, né? Trabalhou com a gente aqui. Grande irmão nosso. É com muitas saudades que assistimos o BG. José Gusmão. Alô, Gusmão! Gusmão, pai. Deus te abençoe aí. Um beijo no coração de todos, viu? Foi um grande irmão que eu perdi. Um grande irmão que eu perdi. Aprendi muito com ele. Logo cheguei na TV Leste aqui. O piloto que eu fiz aqui uma vez, Marcos Vinícius que dirigiu. Ele que me dava as orientações das primeiras gravações de Merchan. Eu me emociono falando dele, né? Porque foi uma perda que nos custou muito caro. Muito caro. Tamo junto aí. Vamos pra cima. Próxima! Fala, Nico. Jogador caro. Eu nem vou olhar pra vocês dois que vocês já estão rindo. Fala, Nico. Jogador caro. Aqui é o Alex do Baixo Santo Antônio. Manda um abraço aí pra minha irmã, Monique Barros. Antes de ontem foi aniversário dela. Valeu. Você é? Obrigado. Tô quase conseguindo gritar já, viu? Ó que vem um nota mil. Vou tentar pra ver se encaixa. Se não der certo, você continua. Tá bom, chefe? Fica com Deus você e todos da equipe. Valeu, Alex. Ele não chama, né? Na hora que a mesa tá assim, ele não chama, né? Mas tá bom. Beijo pra ela, um beijo pra você e pra família. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Edlon. Ou Edlon. Estou aqui ligado no BG, cidade de Goiães. Bairro Alcindo Pereira. Alcindo Pereira. Alô, Goiães. Estamos chegando aí, hein? Alô, Buquerque Júnior. Tudo certo. Um abraço grande pra você e toda a sua equipe. E uma ótima semana abençoada pra todos vocês. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Próxima! Boa tarde, Nico. Que homem! Nosso Deus! Que homem! Hã? Que homem, rapaz! Qual é, Gabigol? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô jóia. Bonito, pleno. E com a autoestima super elevada. Que nem uma turbina de avião. Quero dar os parabéns pra você e sua equipe. Obrigado. Meu aniversário é outubro, né não? Tá quase chegando. São nota mil! Ficou bom? São nota mil! Não, sei mesmo. Vou dar uma segurada que a gente até amanhã. Os melhores da tarde. Adoro! Sou o Jane Beatriz do Barra Talai, GV. Jane! Beijo pra você! Oi, Nico. Boa tarde. Sou o Anny Ferreira, de São Geraldo, a Piedade. Como sempre, estamos aqui acompanhando o melhor jornal de Minas. Pode copiar lá. O Bebiano é capaz de pegar isso, transformar isso em alguma figurinha. Como é que gosta de fazer, né? Será que você fazia a noite não, Bebiano? Ó! O melhor jornal de Minas. Queria compartilhar com vocês a alegria de ter participado do aniversário de 98 anos da avó de minha esposa. Olha que top! O nome dela é Maria José Caldeira. Ela mora na zona rural de Goiás. Goiás, arrebentando aí. Valeu, Anny! Tamo junto, filho! Beijo pra ela, 98 anos, hein? Faltando dois pra cem. Eu vou chegar lá, menino. Se Deus quiser. Hã? Um abraço pra Sargento Micael. Alô, Micael! Micael tá no DM, né, Micael? Tá de molho aí? Cuidado pro amparo físico, né? Senão engorda.